Boa tarde, boa noite, meu nome é Matheus Faliveni, sou professor de direito penal de vocês e dando continuidade a nossa matéria, hoje a gente vai conversar sobre os crimes de perigo e vamos começar falando do crime de perigo para a saúde ou para a vida de outrem previsto no artigo 132 do Código Penal. Eu tive que ligar o ar-condicionado aqui porque está muito calor, estava insuportável gravar essas aulas então eu liguei o ar aqui do estúdio, espero que não esteja atrapalhando muito o som que eu estou sem o lapela, mas vamos lá. Primeiro a gente vai fazer umas considerações iniciais sobre os crimes de perigo depois vou entrar no 132 e falar sobre o crime. Considerações iniciais, sujeitos do crime, tipo subjetivo, consumação e tentativa e depois forma qualificada. Então vamos lá, primeiro considerações iniciais sobre os crimes de perigo. O Código Penal, a partir do artigo 130, ele passa a tratar dos denominados crimes de perigo dos quais o agente não age com a intenção de causar um efetivo dano ao bem jurídico protegido pela norma penal ele não quer causar um dano efetivo, mas apenas com o chamado dono de perigo vale dizer, pratica a conduta querendo causar um risco ao objeto jurídico do crime ele não quer causar um dano, mas ele gera um risco de dano àquele bem jurídico. A gente tem dois tipos de dano para estudar. E a gente vai ver que os crimes se encaixam um ou um outro tipo de dano. A gente tem os crimes de perigo concreto, que são aqueles em que a lei exige que se comprove concretamente o perigo provocado pela conduta do agente sem o qual o fato será atípico. Então sempre que o crime fala assim, com risco de causar dano ou com risco de gerar dano, é porque o crime é de perigo concreto tem que comprovar o dano. Só que existem também muitos crimes que são de perigo abstrato. Os crimes de perigo abstrato são aqueles em que a lei presume de maneira absoluta o perigo provocado pela conduta do agente não se exigindo uma demonstração efetiva do risco causado pela conduta atípica. Então tem crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. Daí a votação penal mais comprometida com os postulados constitucionais chega a defender a inadmissibilidade dos crimes de perigo abstrato. Isso aqui é uma discussão muito importante. Na medida em que todo crime deve provocar uma lesão ou probabilidade de lesão efetiva ao bem jurídico protegido. Isso aí, inclusive, tem o brocardo latino, em latim, que é o Nullum Crimin Cine Iuria. Nullum Crimin Cine Iuria. Ou seja, não há crime sem lesão. Mas, infelizmente, na prática, isso é uma corrente minoritária. Que, embora o STF já tenha decidido que o crime de porte legal de arma, por exemplo, é crime de perigo, não se configura se não estiver municiado ou referido ao artefato ou se o agente não dispuser de munição ao seu alcance para o rápido pronunciamento. Entendendo que faz a típica conduta, mas essa não é a regra. A regra é que se admite, inclusive, os crimes de perigo abstrato. Então, vamos agora começar a estudar o 132 do Código Penal, que é, segundo o nosso programa, o próximo crime que a gente tem que estudar. Diz assim o 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Detenção de três meses ao ano se o fato não constitui crime mais grave. Vai para a Fúria. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimento de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Daqui aqueles ônibus de boia fria, aquelas coisas. Então, coisas iniciais para a saúde do crime. A norma do 138 do Código Penal pune a conduta do agente que simplesmente expõe a perigo direto e iminente a vida ou a saúde de outrem. Tratando-se, pois, de crime de perigo concreto. Lembrando aqui. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo. Então, quer dizer, o tipo exige que você expõe a perigo. Então, o crime de perigo concreto. Tensionizador, portanto, proteger a vida ou a saúde alheia não contra um risco efetivo, mas contra um risco potencial, ainda que concreto, mas um risco hipotético, um risco meramente potencial. Bom, os sujeitos do crime. Qualquer pessoa pode ser autora do crime, é um crime comum. Então, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, autor do crime, assim como qualquer pessoa, pode ser sujeito passivo, será vítima do crime. Porém, incida a doutrina que o sujeito passivo do delito deve ser uma pessoa certa, ou um grupo de pessoas, certa e determinada, e não uma coletividade, só pelo menos de configurar crime de perigo comum. Que são outros crimes. A gente vai estudar, por exemplo, no Penal 3, o chamado de crimes de perigo comum. Aqui não. Tem que ser uma pessoa certa, ou pessoa certa. O João, a Maria, o Pedro, a Josefa. Não o estádio de futebol do Corinthians inteiro. Daí não. Daí vai ser um crime de perigo comum. Então, essa é uma decisão importante. Tem que ser pessoas certas e determinadas. Tem que poder determinar quem são as vítimas. Se você não consegue determinar, vai ser um crime de perigo comum. Muito importante isso. Depois, tipo objetivo, né? A conduta atípica corresponde ao verbo expor. Para dizer, deve o agente, para praticar o crime, em momento, colocar em risco, ou em perigo efetivo, direto, a vida ou a saúde de outro. Expor aqui é no sentido de colocar, né? De colocar a vida em risco. Daí coloquei mais uma vez isso, né? Entenda a doutrina que se deve colocar em perigo a vida ou a saúde de pessoas, ou pessoas certas e determinadas, e não de uma coletividade. Vai continuando. Admite-se, inclusive, a prática do crime por conduta omissiva. Então, você pode ter conduta omissiva. Sei lá, eu exponho a risco, fazendo uma brincadeira, que eu estou no meu escritório, eu ponho sabão no chão, para quem for chegando escorregar. Daí, a minha secretária, a minha estagiária, escorrego, cai de boca lá. Então, quer dizer, isso é uma conduta omissiva, eu estou praticando um ato. Mas, eventualmente, eu posso ter casos de conduta omissiva, que é aquela onde eu deixo de praticar uma conduta e cometo o crime, deixando de praticar uma conduta. E eu coloquei um exemplo aí, exemplo, patrão que, explorando uma atividade de risco, não fornece os equipamentos para o trabalho, ficando os empregados expostos ao perigo da sua saúde. Então, sei lá, eu tenho uma construtora, vou orguer um prédio, eu preciso fornecer o EPI para os empregados. Se eu não fornecer, eu vou expor eles a risco. Se um cara cair e morrer, daí eu vou responder por um homicídio culposo, provavelmente. Então, nesse caso, vai ser na forma por omissão. Daí, coloquei pelo fato de penal constar expressamente de um preceito secundário que é a pena de três meses a um ano, se o fato não constitui o crime mais grave, a doutrina denomina o crime de subsidiário. Então, vai responder por esse crime se não for o crime mais grave. É qualquer ou seja, somente estará configurado o crime de perigo para a vida ou a saúde de outro, se não constituir meio para a execução de um crime mais grave, homicídio, lesão corporal, etc. Por esse motivo, esse é da doutrina que é inadmissível o concurso de crimes, ao menos entre o crime principal subsidiário, salvo se forem várias vítimas. Então, não pode ter concurso de crimes aqui. Não é concurso de pessoas, está concurso de crimes. Não pode ter esse crime em concurso com outro, porque se já aconteceu o crime mais grave, o cara vai responder pelo crime mais grave e não por esse crime aqui, porque ele é um crime subsidiário. Bom, o tipo subjetivo, o crime é doloso, o dólar é de perigo, já que a gente não quer causar uma lesão efetiva, a saúde é obedecer o trem, mas apenas colocá-la em risco direto e iminente. Então, o dólar é de culpa. Então, tem que ter a vontade e consciência de colocar em risco a vida ou a saúde. Consumação tentativa. O crime atinge a consumação quando com a conduta do agente que coloca em risco a vida ou a saúde... Desculpa. O crime atinge a consumação quando com a conduta do agente a vida ou a saúde da vítima efetivamente coloca-se em perigo direto e iminente. Então, tem que expor a perigo isso, tem que expor a perigo para consumar o crime. E somente se admite tentativa na forma comissiva do crime. Não é omissiva, não é admissiva tentativa. Mas, se você tem uma forma comissiva, uma forma por ação, daí é admissiva tentativa. E daí, por fim, a gente tem a forma majorada, que é o aumento de pena. O parágrafo primeiro, o parágrafo único, desculpa, fala assim. A pena aumentada de um sexto ao terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre de transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimento de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Daí, conforme o Júlio Fabinho Mirabetti, o Mirabetti, já um autor falecido, muito importante, o fundamento da lei era proteger os bóis frias que transitam em transporte sem a menor segurança em direta violação ao CTB, ao Código de Trânsito. Então, se você for numa estrada rural, você vai ver os ônibus, são ônibus que caem em um pedaço. Às vezes, aquilo vira, morre as pessoas. Então, por isso, é punido isso. Daí, por quê? Todavia, não basta a menor violação de regra de segurança do transporte. É um crime de perigo concreto. Então, não basta ser só ônibus velhos. Tem que ser ônibus que coloquem risco as pessoas. De fato, coloquem risco. Então, não basta, nesse caso, a menor violação das regras de transporte público, desculpa, de transporte, devendo haver um risco efetivo para a vida das pessoas. Tá bom? Bom, para essa aula de agora era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu vou também deixar um link aqui na descrição desse material. Agradeço vocês e espero vocês na próxima aula, que vai ser sobre o crime de omissão de socorro. Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL